Esporte sim! Oferecimento Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. Massa FM, a minha rádio é massa! E Hotel Ibis Styles São Mateus, venha viver o melhor! Olá, Esporte Sim no ar aqui nos canais da Record News e TV Sim. E a gente começa o programa de hoje falando de carnaval, viu? Tá chegando, falta pouco, né, Rodolfo? Falta pouco, né, Juliana? A turma das passistas, além de ter muito samba no pé, claro, tem que ter muito condicionamento físico para aguentar uma hora de desfile ali em cima do salto alto, né? É verdade! E para isso, os treinos focam aí na resistência, na flexibilidade e na expressão corporal. Vamos então conhecer aí um pouco mais dessa preparação com a nossa repórter Luciana Scarpatti, que foi lá ver, bater um papo com as meninas. Falta pouco para as escolas de samba brilharem na avenida. O Carnaval de Vitória, que abre os carnavais em todo o Brasil, acontece este ano, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. E quem costuma dar um show na avenida são os passistas. Laila e o Everton são passistas da Escola Unidos da Piedade e já estão afiados para o grande dia. Tem que ter muito samba no pé, claro, mas para aguentar uma hora de desfile, os treinos precisam estar focados na resistência, flexibilidade e expressão corporal. Afinal, os passistas precisam ter uma conexão emocional com o samba-enredo e transmitir uma energia positiva para o público e jurados. Laila é passista há dois anos apenas, mas ela é bem jovem, tem 14 anos. O amor pelo Carnaval vem de família. A família toda do Carnaval, desse mundo, tem tios, sou intérprete, é primar, porta-bandeira, desde pequenininha, todo mundo do Carnaval. Laila, inclusive, não começou como passista. Eu falava tocando a gogô, na piedade mesmo, é porque eu tinha vergonha de ser passista, de samba, assim, para todo mundo me ver, ficar muito visível, mas agora ela passou. Mas para ser passista, tem que treinar e muito. Tenho treino três vezes na semana, pelo menos, toda terça e sábado. E às vezes em casa, sozinha, assim, fico treinando um minutinho, sambando, sem parar. E tem muita técnica. Tem a coisa do braço, o pé alinhado, os dedos esticadinhos, são técnicas. Agora, muitas passistas têm a questão da fantasia, algumas são até um pouco pesadas. Vocês, às vezes, até colocam a fantasia para poder já acostumar, né? Isso, tem que se acostumar com o peso da fantasia na hora de sambar, para ver se vai estar tudo bonitinho, não vai estar desalinhado o seu samba. E o salto também, né? Sempre ali, todo treino. Salto, todo treino, tem que estar com um saltinho no pé para ir se acostumando. Agora, às vezes, chega a machucar, como é que é? Machuca, se você ficar muito tempo assim, machuca, igual esses últimos tempos aí do Carnaval, que reta final, estou sambando demais, tem muito ensaio, mais que o normal, aí dói um pouco. Mas vale a pena? Vale a pena, que é a escola do coração. E qual a expectativa, faltando aí pouco mais de uma semana para o Carnaval, como é que está o coração? Eu estou um pouco nervosa, né? Primeiro aninho de destaque das fascistas, mas há muita emoção, que é a escola do coração, desde pequenininha. Então, está tudo bem, vai dar tudo certo. Já está com o samba na ponta da linha? Já, tem que estar, né? E no pé também. Isso. Então, salva um pouquinho para a gente. O Everton também tem samba na veia. Toda a família é envolvida. A minha família toda, né, é do mundo do Carnaval. Com isso, eu tomei gosto e continuei, né, seguindo a tradição da nossa família. Você falou que desde criança você está envolvido no Carnaval, mas como um passista. Então, como passista, eu estou há 11 anos, entendeu? Eu iniciei como na aula das crianças, fui mestre de sala mirim, hoje em dia sou passista. E para você, o que é esse momento ali na avenida? Dá todo, dá o sangue mesmo? Como é que é? Sim, esse momento é um momento muito especial, né? Ainda mais para a gente, que é passista, que a gente coloca o samba tanto na boca, né, que é na ponta da língua, e no pé. A gente consegue transmitir a energia do samba através do nosso samba, entendeu? E a gente consegue também ser, como posso explicar, ser mais feliz. É aquele momento, né, contagiante que a gente tem na avenida. E vem cá, como é que está sendo aí a rotina de treinos? Eu sei que tem que treinar muito, né? Isso, a gente tem que treinar bastante. O meu coreógrafo e diretor, o Jorge, né, ele é bem intenso com a gente, colocando a gente no eixo, tendo toda a disciplina dentro de um samba. O que não pode faltar no samba é o samba no pé, né? É tão sério que eles têm coreógrafo e tudo. É o Jorge Falcão, que não dá moleza. É um treinamento muito árduo. Primeira coisa que um bom passista deve ter é compromisso com a sua escola. Ele pode ser muito talentoso, mas ele tem que ter compromisso e dedicação com o seu pavilhão. Depois, horas de ensaios, a gente treina muito resistência, muitas horas em cima do salto. A gente, pelo menos eu, pego muito no pé com boa alimentação, beber muita água, porque é uma hora de decílio, né? E o passista no decílio tem um papel muito importante, que é fazer o recuo da bateria. Quando a bateria entra, é o passista que tampa. Você não pode correr, não pode deixar buraco. Então, o que a gente vê é que uma hora a gente trabalha seis, sete meses antes do carnaval mesmo. É uma boa ala, é uma ala que se prepara há meses antes, porque todo mundo acha que é só chegar e sambar. Mas tem a preocupação se está alinhado, se a ala deu buraco, se está passando direito, se não está correndo na avenida. Isso faz com que a escola não perca ponto. Ou seja, né? Tem que treinar muito, então. Muito e muito. E como é que estão nossos passistas? Há poucos dias do carnaval, estão aí com samba no pé, na língua, como é que é? Então, assim, falta uma semana praticamente. A gente ainda está muito intenso com os ensaios. Eles já estão cansados, mas eu falo, não, tem que ter mais ensaio, tem que treinar, porque até o último dia pode acontecer alguma coisa. Então, eles estão 80% prontos. Então, assim, até o final com muito treino? Muito, até sábado tem muita água para rolar ainda. E qual a expectativa esse ano? Como é que está o Sambirredo da Piedade? A gente está falando da nossa comunidade, Sambirredo da Quilom Piedade. Uma nova gestão, uma nova presidência que está trazendo de volta a raiz da escola, olhando para a sua casa. Então, as expectativas estão altas. Então, vai ser um belo carnaval. Vai ser emocionante, hein, gente? Aguarde. É a voz que não se cala É a atitude, é a virtude na pele De tantos bambas e ninguém deixa cair Somos herdeiros, nosso terreiro é morada Do samba, respeita a voz que não se cala É a atitude, é a virtude na pele De tantos bambas e ninguém deixa cair Somos herdeiros, nosso terreiro é morada Do samba Bom demais, né? No salto alto, com todo o estilo elegante. É isso aí, o carnaval está chegando, né, Juliana? Carnaval de Vitória, os desfiles vão ser semana que vem. Pois é, a gente vai acompanhar. A galera vai poder acompanhar tudo aqui na Record News. Lourda, a nossa equipe de jornalismo vai acompanhar os desfiles do Carnaval de Vitória e trazer todos os detalhes aqui para vocês. E agora, Juliana, vamos mudar de assunto porque Vitória recebeu essa semana a 16ª edição do Training Camp de Ginática Rítmica, né? Olha que legal. Evento que reuniu atletas de 12 estados do país e contou com a presença da treinadora da Seleção Brasileira da modalidade, a Camila Ferezinha. Vamos dar uma olhada porque o repórter Enzo Teixeira foi lá conferir. Vai! Preparação das pequenininhas e das que já cresceram um pouquinho mais. São mais de 200 meninas. Elas vieram de 12 estados do país para se reunirem aqui em Vitória. Elas são divididas em níveis técnicos, mas as aulas acontecem todas ao mesmo tempo. As aulas são simultâneas, mas são separadas, né? As turmas trabalham separadamente e no final tem esse grande congraçamento. Durante os treinamentos, as meninas têm aulas de balés, preparação específica para ginástica e manejo de aparelhos. O encontro das mais de 200 meninas aqui em Vitória serve principalmente para a troca de conhecimentos entre elas. É um modelo de treinamento muito comum em vários países que estão hoje trabalhando na ginástica com conceito não só competitivo do alto rendimento. Aqui também a gente tem ginásticas que estão começando na iniciação, temos também ginásticas que estão no nível intermediário aprendendo a competir, como também nós temos as turmas das ginásticas campeãs brasileiras, campeãs pan-americanas. Então, o nivelamento é muito importante. Imagina uma criança que está começando a fazer GR, olhar uma turma campeã pan-americana que está do lado dela. Então, além dessas questões técnicas, nós temos também essas relações, o conhecimento interculturais que o esporte promove. Esses três dias é uma imersão em ginástica rítmica, é uma experiência de crianças que estão iniciando na modalidade, de crianças que já praticam ginástica rítmica de alto rendimento e as ginastas que já estão lá em cima, que são as ginastas que estão na seleção e representando o nosso país. No acampamento, elas estão bem acompanhadas. A Camila, por exemplo, é treinadora da seleção brasileira de conjunto. O Espírito Santo tem bastante ginastas que essas crianças podem se espelhar e elas estão aqui presentes. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da ginástica do Estado e do Brasil. Então, futuramente, quem sabe, não saiam daqui essas crianças que futuramente vão representar o nosso país. Além da Camila Ferezim, uma professora venezuelana também passará os próximos dias em Vitória para capacitação e troca de experiência com as ginastas. Ao todo, 50 professoras estarão presentes no evento. Bom, me sinto muito feliz e contente de estar aqui aprendendo como treinadora da Confederação Brasileira de Gimnácia. E, bom, feliz por esta experiência. De verdade que o Espírito Santo me gostou muito. É uma cidade muito hermosa e, bom, complacida de aprender com as melhores do Brasil. A Josiane também é treinadora. Ela trouxe 15 meninas diretamente da Bahia. Duas delas, inclusive, fazem parte da seleção brasileira. Para ela, a experiência do camping é super importante para o preparo das meninas. É uma experiência fantástica porque elas fazem, elas interagem com outras crianças, elas olham outras meninas que já são mais adiantadas. Vitória sempre foi um polo na ginástica rítmica, né? O trabalho da professora Mônica Queiroz já vem sendo desenvolvido há muitos anos. Então, ela já é um exemplo de ginástica no nosso país. E a gente tem as crianças de 7, 8, 9 anos que estão entendendo e começando a entender um pouco a ginástica. Temos aqui um grupo de profissionais, né, liderados pela professora Mônica, muito bom, e que está sabendo administrar isso de forma lúdica e que as crianças também aprendam um pouco da ginástica rítmica. O objetivo aqui também é criar grandes ginastas para o futuro. Os treinamentos começam ainda quando elas são bem novinhas. O Espírito Santo, inclusive, é destaque. Nas Olimpíadas de Paris, é possível esperar que o Estado esteja bem representado. A chance é grande de ter capixaba, né, porque a gente já tem a Sofia e a Débora na seleção principal de conjunto. E a gente, nos últimos anos, trouxe muitos resultados positivos, medalhas em Copas do Mundo, quase beliscamos uma medalha no Campeonato Mundial. Então, a expectativa é grande de a gente conseguir aí brigar por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. Bacana esse treinamento, hein, Rodolfo? E a treinadora da seleção brasileira já com foco aí nas Olimpíadas, né? É, já está de olho em Paris. Agora, Juliana, vamos falar agora de vôlei? Vamos embora. Vamos falar de vôlei porque as seleções capixabas sub-16, sub-18, passaram por um período aí de treinamentos lá na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Vamos dar uma olhada. O Enzo Teixeira foi lá também. Vai, Enzo! Esse suor todo é para fazer bonito na competição. A Bruna é atleta da seleção capixaba de vôlei sub-18. Ela e mais 29 meninas treinam juntas durante duas semanas em rotinas intensas. Elas estão agora no camping, uma espécie de acampamento esportivo. Elas ficam alojadas e têm acompanhamento de profissionais de diferentes áreas. A gente estava meio paradinho. Quando a gente voltou aqui na primeira semana, todo mundo quase morreu porque a gente não está tão acostumado assim com essa rotina de três turnos de treino, de, né, essa rotina assim de treino mesmo, todos os dias. Então, foi bem desafiador assim no começo. Mas agora a gente já está, tipo, de boa já na segunda semana, no final da segunda semana. E já está muito de boa já treinando. O camping não é só o treino. O camping envolve o treinamento, a palestra, uma media day, um descanso, um... algo com a psicóloga, entendeu? Com a nutricionista. Então, assim, são várias coisas que elas fazem aqui durante o dia. Então, não se torna só um treinamento. A gente até fala que tudo é treino. Então, tudo que elas estão fazendo aqui é treinamento. Não seja com bola, ah, nós estamos fazendo gelo, ah, mas está numa palestra. Então, tipo, o camping é muito mais que só um treinamento com bola. Envolve todo um projeto que a gente vem por trás realizando. É um processo de treinamento intensivo que a gente está... Nós estamos alojados aqui na Secretaria Estadual de Esporte, aqui é a CESPORT. São 30 meninas entre 14 e 17 anos de idade na categoria feminina. Elas é que vão representar o nosso estado, o Campeonato Brasileiro de Seleções. É uma rotina que começa às 7 da manhã, elas tomam café e vêm para o primeiro treinamento com bola na quadra, que dura por volta até do meio-dia, 11 horas da manhã. Depois elas almoçam, descansam, vão para a academia malhar ou fazer uma parte física com um preparador físico, voltam, lancham, voltam para o segundo treinamento com bola, ficam aqui, jantam e vão dormir para no outro dia começar toda a rotina novamente. De olho no pódio, as meninas que vão representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Seleções têm treinado muito para conseguir o objetivo. O som agora é subir de categoria e entrar para o grupo especial. A gente almeja pelo menos dois objetivos, o primeiro é subir de divisão e ir para a divisão especial e o segundo é medalhar, buscar essa medalha de ouro e botar o Espírito Santo de volta na divisão especial. A gente tem uma expectativa de que o processo está sendo bem feito, o resultado é uma consequência do que a gente faz, porque se a gente cria uma expectativa de resultado, a gente fica refém ao resultado. E a gente não quer isso, a gente quer saber, ter certeza que essas meninas foram bem preparadas. Se o resultado vier, para a gente vai ser a cereja do bolo, aquilo que a gente acreditou que ia dar certo e realmente deu. O Jordan é treinador da seleção feminina sub-16, que também está acampada. Segundo ele, o Espírito Santo trabalha para conquistar ainda mais espaço no vôleibol nacional. O cenário vôleibol capixaba, acredito que vem crescendo muito dentro das quadras, base e também no profissional. Então, assim, nos últimos anos estamos muito bem, acredito que a tendência é só melhorar. E é isso, sempre trabalhando forte para as coisas subirem. O Fábio Luiz, medalhista no vôlei nas Olimpíadas de Pequim, é treinador da seleção masculina sub-18, mas também contribui com o preparo das meninas. O objetivo é trazer resultados para o Estado. Todos os texos trabalham em pró de um objetivo nosso, que é colocar o Espírito Santo em seu devido lugar, que é na elite do vôleibol brasileiro. Esse é o nosso objetivo, né? Nós queremos deixar mesmo de vez. Tanto na praia, nós já temos uma cultura, né? Só que as pessoas esquecem que o vôleibol de praia e o vôleibol do Espírito Santo, ele começa aqui na quadra. E é isso que o presidente Celso quer fazer, mudar essa identidade. Nós vamos vir forte agora, né? Como diz o ditado, a base vem forte dessa vez. Tem sido muito gratificante, né? Porque todo esse tempo, assim, de treino, de preparação, mostra que tem valido a pena. Rodolfo, você já jogou xadrez? Já joguei, Juliana. Quando eu era criança eu jogava, mas faz bastante tempo que eu não jogo. Pois é, rolou campeonato em vitória de xadrez no último fim de semana, viu? Bacana. Lá na Arena Esportiva. E o secretário falou com a gente. Rodrigo Roque, né? Vamos ouvir o Rodrigo, vai. Concentração, paciência e estratégia. Esses são os segredos do xadrez. Jogo de tabuleiro disputado entre dois jogadores. No último sábado, o esporte ganhou destaque na Arena de Verão, realizada pela Prefeitura de Vitória, na areia da Praia de Camburi. O campeonato Vitória de Xadrez reuniu diversos participantes. Na ocasião, o secretário municipal de Esportes falou sobre a realização do campeonato. Temos o torneio Vitória de Xadrez, acontecendo aqui na Arena Verão 2024, da Prefeitura de Vitória. A Praia é um espaço democrático, Vitória é uma cidade mais democrática ainda, e por isso abraça todas as modalidades. A princípio, verão, a gente pensa em modalidade de praia, de sol, futebol, beat tênis, mas nós temos também o xadrez como outras atividades. E o xadrez é uma modalidade que trabalha a concentração, trabalha a disciplina e, claro, muita dedicação esportiva. Então, tem sido um prazer pra gente receber o xadrez aqui, o número recorde de inscritos, mostrando que a gente consegue, com várias modalidades, trazer ao público e comparecer à Vitória, que é a capital do esporte no Brasil. Quem jogou pela primeira vez gostou do esporte. Estou gostando muito, é meu primeiro torneio, e eu vou jogar mais vezes, vou vir mais vezes jogar no torneio de xadrez. Com uma programação para todos os gostos, a Arena conta com torneios, aulões e competições até este domingo na capital. Hora do intervalo aqui no Esporte Sim, e na volta você vai ver tudo sobre o Capixabão. Não saia daí! De volta com o Esporte Sim, agora chegou a hora de falar de futebol. Passão Nacional Capixabão 2024, os jogos da terceira rodada acontecem neste sábado e domingo. Vamos conferir, Juliana, a tabela, os locais, os horários aí das partidas. Vai! Capixabão 2024, jogos da terceira rodada. Neste sábado tem Nova Venece e Vitória, às 15h, no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Desportivo e Jaguaré, às 16h, no Engenheiro Araripe. E Serra e Rio Branco, às 20h, no Robertão. No domingo, Porto, Vitória e Rio Branco de Venda Nova se enfrentam no Kleber Andrade, às 10h. E Real Noroeste Estrela, no estádio José Olímpio da Rocha, às 17h. Olha só, durante a semana nós tivemos aí os confrontos pela segunda rodada do campeonato. Hora de ver os gols e como ficaram os resultados das partidas. Na tela. Capixabão 2024, gols da segunda rodada. Vitória e Serra, no Salvador Costa. Primeiro tempo, cruzamento da direita. Terminou com a sobra para Renan marcar. Vitória, 1x0. E logo no início da etapa complementar, Dodô aproveitou o rebote do goleiro e ampliou 2x0. E tinha mais vitória. Carlinhos avançou livre e na entrada da área, na saída do goleiro, fez o terceiro do Alvianil. Zé Gatinha descontou para o Serra, mas já era tarde para qualquer reação. Final, vitória 3, Serra 1. Rio Branco e Desportiva no Kleber Andrade. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Ainda com um minuto de jogo, escanteio para o Brancão e Gustavo Carbonieri, de cabeça, abriu o placar. Sete minutos, tabelinha do ataque do Rio Branco e Chiesa ampliou para 2x0. A blitz capa preta continuou e logo depois, pênalti para o Rio Branco. Aloysio cobrou 3x0 em apenas 12 minutos de jogo. E tinha mais, Matheus Costa cruzou e Rodrigo Carioca, de cabeça, encerrou a goleada. Final, Rio Branco 4, Desportiva 0. E os jogos Jaguará e Porto Vitória, no Conilon, e Estrela e Nova Venécia, no Sumaré, ficaram no 0x0. Pois é, Juliana, como vocês viram aí, o clássico entre o Rio Branco e a Desportiva terminou em goleada, capa preta 4x0. O jogo marcou a abertura do Kleber Andrade para a temporada 2024, após o gramado do estádio passar por uma manutenção por mais ou menos de 35 dias. Nós conversamos com o secretário de Estado do Esporte e Lazer, o José Carlos Nunes, sobre o principal palco do futebol capixabão, sobre o gramado do capixabão, vamos dar uma conferida aí, o bate-papo com o secretário Nunes. Bem, isso aí, galera, torcedores do nosso Estado, de várias equipes, vários tios. Eu quero aqui registrar a alegria de estar recebendo esse ano o primeiro clássico em Bunker, na Desportiva. Tenho certeza de que sou luta com outros jogos, ou estar aqui no nosso Estado também, em Nova Venécia, mas também registrar a alegria novamente para a gente ver um clássico do 1-1-1-2, descartível em Nova Venécia, que já fizeram grandes gols na língua de Estado. Mas também quero falar do nosso gramado. Depois de uma manutenção de 35 dias, nós estamos vendo aqui uma artiga de futebol, em um dos gravados mais belos do nosso país. Então, para quem tiver dúvida, é só marcar logo para ter tempo para vocês sentirem o que é esse gramado. É um espetáculo em Minamarca. Torcedores estão muito felizes com a gente ter um cenário aqui no nosso Estado, que pode convocar grandes gols. Fizemos um investimento, o mesmo Estado fez um investimento muito bacana para proporcionar esses espetáculos, tocando toda a minha na sua web, o gramado, o espetáculo de gramado. Ou seja, todos os gols para este bem, grandes gols. É isso, parabéns a todos. Vamos, Timópolis. De Cariacica, a gente vai direto para Colatina agora a falar de hidroginástica. Por lá, está rolando hidroginástica de graça e mais de 300 pessoas, tanto da terceira idade quanto com indicação médica, praticam esporte através do projeto oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte. Bacana, hein? Vamos ver. Vamos conferir, vai. Pelo baixíssimo risco de lesão, a hidroginástica está entre as modalidades esportivas mais indicadas a pessoas com mais de 60 anos. A hidroginástica, ela não tem limitações, mas aqui a gente faz para mais com pessoas hipertensas, as pessoas que têm osteoporose, as pessoas que têm diabetes. E aí vai. Há 13 anos, a dona Adenir é praticante da atividade e aos 86 anos de idade é um exemplo de vitalidade. Tem 13 anos, desde 5 de novembro de 2010 que eu entrei aqui e mudou tudo na minha saúde, na minha vida. A aposentada começou a praticar a hidroginástica por indicação médica, mesmo relutante no início. É porque o médico pediu para eu fazer uma hidroginástica porque eu tomava muito remédio para artrite e não estava melhorando. Até então eu não queria, mas eu consegui fazer, então tudo mudou para mim, melhorei. A hidroginástica também mudou a vida de outras pessoas, como da Dora e do Benedito. Para mim, foi muito ótimo e está sendo ótimo. Eu não consigo parar porque me faz muita falta. Saúde bem melhor. Eu tinha um problema de nervo ciático, primeiramente Deus, que me curou e segundo a piscina da hidro daqui. Surgiu um pré-diabete. Então, tinha hidroginástica aqui próximo de casa. Falei, vamos correr atrás, né? E vim fazer. Tem um ano que eu estou fazendo. Os benefícios são maravilhosos. Não sinto mais dor, estou disposta para tudo. Pessoas de 30 a 86 anos praticam a hidroginástica. Mais de 300 colatinenses têm mais qualidade de vida através desse projeto. Eu vejo o benefício de altíssimo nível, principalmente na coordenação motora, no equilíbrio, na felicidade das pessoas. Então, o bem-estar é tamanho. As aulas acontecem na piscina da ADENC e são oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes durante o ano todo, exceto nas férias em janeiro, o que mudou esse ano. Então, nós abrimos esse mês porque devido a parar dezembro e voltar em fevereiro, quem tem essas comorbidades de patologia voltava muito, com debilitação muito ruim. Aí, nós abrimos esse mês para isso. Isso aí, eu acho que foi uma ideia muito boa porque a gente ficava parado e então essa parada eu faço academia também, entendeu? Além de fazer a hidro, eu faço academia todo dia e dou caminhadas. Por isso que eu tenho essa saúde, né? Intervalo rapidinho aqui no Esporte Sim e no próximo bloco tem o Oliveira e tem a agenda esportiva. Esporte Sim de volta e agora a hora de chamar quem, Rodolfo? Quem? Quem? O orgulho de pancas Oliveira. Ele conversou com o Sensei Márcio, Baixa Preta de Karatê que além de formar campeões, trabalha com crianças autistas promovendo a inclusão social. Vai Oliveira com você! Atenção, amigos do Esporte Sim! Hoje nós estamos aqui na Clínica Feliz. Nós contaremos a história do Sensei Márcio, mais de 40 anos dedicada ao Karatê, hoje formando campeões no alto rendimento e trabalhando também a inclusão social aqui na clínica com as crianças autistas. Nós vamos saber tudo sobre a história e trajetória do Sensei Márcio agora com vocês na tela do Esporte Sim. Então, a gente está aqui com o Sensei Márcio e a gente sempre é muito prazeroso estar falando dessas histórias, hoje mostrando um trabalho totalmente diferente, mas o senhor começou quando? A gente sabe que já tem por cerca de 40 anos mais ou menos ou mais, como o senhor começou? Onde o senhor conheceu o Karatê? Bom, eu comecei o Karatê na verdade na década de 70 através de livros do Bruce Lee, tinha aqueles filmes legal, bacana e eu comecei a comprar revistas de Karatê, de Kung Fu e comecei a me apaixonar por isso aí desde essa época. Aí depois foi aparecendo alguns andarilhos do Karatê que apareciam nos interiores ensinavam os golpes ou depois sumiam e com eles eu fui aprendendo uma coisinha até aparecer um professor sério no município e eu comecei a treinar bem sério e tal, né? Aí eu vi que houve a necessidade de eu poder ter que sair do município procurar outros lugares para trabalhar para poder aprender trabalhar para poder conseguir custear essas despesas e aprender o Karatê e isso na década de 80 que era muito difícil o Karatê é um esporte muito elitizado mas eu consegui achar bons mestres que conseguiram me instruir nesse caminho entrei nesse universo de competição eu gostava muito de competição tanto hoje que eu disputo até hoje nas classes máster estou competindo e a garotada gosta de ver eu competindo a molecada que estão vindo agora de novos os novos que estão vindo aqui aprendendo e aí eu comecei a investir também no alto rendimento tenho grandes atletas de seleção brasileira que foram se formando comigo aí aí saindo do município eu me mudei para Serra e estou junto aí com a parceria com o Tinha Guiar a gente tem grandes atletas mas eu me encontrei mesmo foi aqui na Felice na clínica que era depois que eu fiz faculdade de educação física e nesse curso eu trabalhei por muito tempo na UFIS com o trabalho de inclusão social eu falei eu quero experimentar ter essa experiência aí já alguns anos antes no município de Venda Nova ainda eu trabalhei com síndrome de Down durante 5 anos e pessoas amputadas aí depois aqui na Felice com o autismo que está sendo uma coisa assim bacana eu já estou correndo atrás de vários cursos para me especializar cada vez mais é uma área assim que eu quero crescer junto com a clínica eu quero crescer aqui ajudar essa garotada toda aí a se desenvolver e a gente também aqui na clínica vai ofertar mais para frente também para mais pessoas para poder participar né poder estar fazendo assim a clínica vai ofertar isso aí e vai ser de grande valia né porque o mundo está carente desse trabalho eu acompanho o trabalho lá realmente são atletas incríveis a Cláudia também faz um trabalho brilhante nove anos de seleção brasileira mas por que o senhor largar isso que dá essa visibilidade que mostra que o senhor é um professor e um treinador espetacular com atletas de alto rendimento o senhor escolhe trabalhar com inclusão por que inclusão social por que trabalhar com crianças autistas por que mudar totalmente esse foco que uma parte do alto rendimento dá muito mais retorno de visibilidade às vezes a inclusão social nem tanto claro que hoje a gente está aqui para mostrar porque a gente se importa muito com isso mas muitas pessoas não olham muito bem para isso por que o senhor escolheu isso e por que trabalhar aqui na clínica então os dois trabalhos são muito bons trabalhar com alto rendimento é muito bom mas trabalhar esse trabalho aqui é uma coisa que me tocou mais né eu não é questão de valores financeiros é questão de de colocar algo para a sociedade né melhor e colocar essa eles em evidência incluir eles eles também têm direito de estar participando de eventos então o que eu quero é que eles apareçam mais do que eu a gente vê o seu emocionado eu conheço o senhor há mais tempo eu vejo que o seu trabalho é muito sério com isso essa emoção e a gente vê que aqui não é uma aula é uma interação uma entrega como que é o senhor ver essas crianças os pais a família toda indo em grandes eventos a gente também tem um evento Oliveira Fight Combat que leva essas crianças para mostrar a gente tenta sempre estar também incluindo porque sabe desse trabalho a gente vê você emocionado com isso qual é a emoção de trabalhar essas crianças de ver o resultado de ver elas fazendo tão bem os movimentos da arte marcial sem palavras é muito legal a gente ver o senhor emocionado depois de tantos anos a gente vê um mestre emocionado e eu fiquei emocionado quando eu cheguei aqui vendo as crianças fazendo tão bem e o senhor tão entregue a isso a esse trabalho e hoje eu vim aqui como a gente fez lá no nosso evento homenagear esse trabalho do senhor e a gente vê a emoção nada de vergonha e sim de ver que o senhor se importa e que isso aqui é de coração eu queria que o senhor fechasse deixando um recado hoje qual é o seu maior objetivo se o senhor conseguir falar se o seu maior objetivo aqui na inclusão se o seu maior objetivo como ser humano como mestre faixa preta de Karate hoje é mostrar o Karate assim dentro do Karate mostrar o Karate é para todo mundo né todo mundo tem direito de fazer tem direito de de melhorar sua saúde melhorar sua coordenação melhorar seu convívio essa é a mensagem do próprio criador do Karate Funakoshi Karate ele é para cuidar do seu bem estar físico mental e espiritual E a gente está aqui com o Carlos que já disputou campeonato brasileiro e tudo e hoje está aqui na clínica aprendendo o Karate o que o Karate tem te ajudado no seu dia a dia Karate ele tem me ajudado no controle da ansiedade da raiva eu estou tendo muitos problemas com a raiva antiguamente e eu estou conseguindo controlar isso mais ou menos e por causa disso eu estou ficando mais feliz eu sou honrado pelo meu sensei que ele vem me ajudando muito com isso e por causa disso hoje eu sou vice campeão brasileiro Caio o que o Karate está te ajudando no seu dia a dia é controlar minhas emoções saber respeitar ter força e eu agradeço o sensei Márcio por isso agora vamos mudar você é o Adilson Adilson estamos aqui com o Adilson Adilson o que o Karate está ajudando você no dia a dia o Karate está ajudando a gente treinar e comportar e o Karate é legal com a gente e e ajuda a gente comportar isso aí esse é o Heitor? eu sou Heitor estamos aqui com o Heitor Heitor o que o Karate está ajudando você no dia a dia? eu vou para você para você para você eu vou para lá então hoje nós contamos a história do sensei Márcio nos emocionamos uma história incrível de um cara que se dedicou mais de 40 anos ao Karate e hoje forma campeões do alto rendimento e trabalha na inclusão social muito feliz de contar essa história aqui na tela do Esporte Sim sábado que vem nós vamos estar de volta contando mais outra história magnífica como essa até a próxima se Deus quiser Esporte Sim aqui é para todos hoje valeu Oliveira agora vamos para onde Juliana? vamos direto para a praia de Cambori Rodolfo porque por lá está rolando a Arena de Verão esse é o último fim de semana e está repleto de atividades esportivas gratuitas tanto para os capixabas como também para todos os turistas pois é chegamos ao último fim de semana do Arena Verão montada aqui na praia de Cambori para falar um pouco mais sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de esportes aqui de Vitória Rodrigo Ronk obrigado por aceitar o nosso convite começo te perguntando sobre a programação que acontece nesse fim de semana o que vai rolar por aqui? pois é muita coisa bacana olá para você também ligado aqui na TV Sim vamos lá tem muita coisa bacana sábado e domingo programação repleta várias modalidades nós teremos no sábado vôlei o vôlei adaptado que vai estar acontecendo aqui na Arena teremos também um aulão de kickbox exclusivo para mulheres que é uma coisa muito legal voltar para as mulheres e ainda no final de semana juntando também com o domingo teremos ainda o Remo Costal que é uma modalidade nova do Remo teremos uma competição de Canoa Havaiana que é uma novidade na Arena de Verão desse tipo de evento então estará acontecendo aqui também conosco e ainda uma competição de cubo mágico aquele cubozinho todo colorido que tem os bambas que em 11, 10 segundos eles conseguem fazer todo o segredo vai estar acontecendo também aqui no Espaço Anexo então nós teremos competições de quadra de mar e de anexo e além disso no domingo está programado um grande evento com o medalhista olímpico de vôlei de praia teremos uma bela dupla acontecendo no masculino e no feminino um desafio e também competições para a terceira idade então tem muita coisa acontecendo centenas de pessoas esperadas e o melhor você de Vitória se movimentando e participando com a gente aqui na Arena secretário a última semana como é que tem sido a procura aqui pelos esportes da Arena Verão as pessoas tem vindo procurar tem competição esse fim de semana queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre a participação do público aqui na Arena Vitória olha muito boa a avaliação é muito positiva além dos shows culturais que foram um sucesso aqui no estado também a procura do esporte nós tivemos a Copa Vitória de futebol de areia durante toda a Arena de segunda a quinta-feira a partir de sete e meia da noite com um público espetacular lotando as arquibancadas 12 equipes masculino 6 equipes no feminino então foi um show à parte tivemos também 20 modalidades ao todo modalidades como frescobol kickbox jiu-jitsu karatê xadrez além daquelas já tradicionais da areia como futebol de areia como vôlei de praia como beach tênis e essas modalidades aconteciam aos finais de semana e durante as semanas nós recebemos o que? as crianças dos projetos sociais da Prefeitura de Vitória e também aberta a comunidade de 8 às 11 e de 14 às 16 então durante a semana também acontecia clínica esportiva dos eventos do final de semana durante a semana pra quê? pra que as crianças passem já até o primeiro contato com o esporte e até o primeiro contato visando o alto rendimento então altamente positivo foi algo que conectou a cidade positivamente e além do número de turistas muita gente de fora muito turista passando férias aqui no Espírito Santo que esteve na arena nos procurou então acho que o objetivo foi atingido fazendo atividade física prática esportiva e uma boa ocupação urbana aqui com esse cenário maravilhoso secretário além das práticas esportivas que as pessoas podem vir até a arena participar também vão ter competições nesse fim de semana quem quiser pode vir aqui assistir como é que vai funcionar? pode vir assistir é claro é muito bem vindo as competições elas têm esse critério de inscrição de acordo com as suas modalidades competição de Cano Havaiana com o pessoal do VAAR teremos torneio também de vôlei o vôlei adaptado o vôlei da terceira idade quem quiser vir participar será sempre bem vindo teremos também atividades abertas como o próprio Cubo Mágico como ginástica e outras competições fechadas mas é vir participar e fazer uma grande festa com a gente por que trazer o esporte aqui para a praia de Camburi para a praia onde as pessoas estão? é verão queria que você falasse um pouco sobre isso é uma bela pergunta Enzo a gente traz não apenas esportes tipicamente de praia de areia mas outras modalidades a gente conecta a gente faz o que Vitória pensa numa gestão moderna numa gestão inovadora que é conectar a cidade e proporcionar que o espaço urbano ele seja utilizado da melhor maneira possível na maior quantidade de possibilidades possíveis para o seu público então aqui na arena como eu citei 20 modalidades esportivas a gente olha uma arena de verão pensa no vôlei de praia no futebol de areia no beat tênis e fica restrito aqui nós tivemos xadrez aqui nós tivemos kickbox aqui nós tivemos outras modalidades que a princípio não se conectam com o verão mas se conectam com o esporte e se a principal causa e a casa do esporte é a arena de verão 2024 e Vitória nada mais justo do que a gente abraçar a todos os esportistas do nosso estado secretário um grande evento está marcado nesse domingo para fechar o arena verão queria que você falasse um pouquinho para a gente o que vem por aí pode ter muita festa acontecendo no esporte a gente encerra às 13 horas com um grande desafio de vôlei de praia masculino e feminino além é claro das outras modalidades presentes e ao final do dia parece que tem todas as escolas de samba será um grande evento já é um grande esquenta o secretário Edu Henning tem dado um show à parte com os shows culturais nós teremos as escolas de samba do grupo especial aqui do nosso carnaval se apresentando lembrando que é um grande esquenta que já no final de semana seguinte tem passarela no sambão do povo com o desfile tanto na sexta quanto no sábado secretário faz o convite então para quem está em casa aproveitar o último fim de semana aqui no Arena Verão olha é só dar um pulinho vem para cá se não quiser praticar o esporte vem para se conectar para criar sociabilidade eu acho que uma arena como essa ela conversa com toda a cidade é muito importante a participação de você munícipe de você turista e é claro Vitória tem esses braços abertos para você secretário obrigado pela sua participação aqui com a gente está aí o secretário de esportes aqui de Vitória falando um pouquinho mais sobre o encerramento do Arena Verão que acontece nesse fim de semana aqui na praia de Camburi eu devolvo ao estúdio aí com vocês pois é um monte de atividade para ninguém ficar parado bacana né nosso verãozão que a pichava continua pucando é isso aí o esporte sim de hoje fica por aqui nosso próximo encontro será no sábado que vem às oito e meia da manhã com reprise domingo meio dia e meia a gente se vê até lá esporte sim esporte sim oferecimento lavanderia silver clean para tudo que sua roupa precisa lavanderia silver clean massa FM a minha rádio é massa e hotel Ibis Styles São Mateus venha viver o melhor